Agora eu vou pedir pro Thiago Carmona aí pro centro do palco se preparar que ele prometeu uma loucura no meio desse stand-up aí que ele vai fazer agora, não é, Diguinho? Foi loucura nisso, mas antes vamos agradecer a plateia, muito obrigado a todos. Valeu! Que maravilha! E ele já tá pronto e faz stand-up pra você aqui no The Noite, Thiago Carmona! Ai, ai, eu fico nervoso porque quando você é pioneiro numa coisa assim, inventa uma coisa nova, é difícil pra caramba, mas eu preciso contextualizar, pra vocês entenderem direitinho. Eu queria falar de um assunto muito legal que todos fazem e atinge a gente, que é manipulação. A gente vive manipulando os outros, sendo manipulado, a manipulação faz parte da vida da gente. Começa cedo, né? A primeira vez que você ficou com fome, chorou, sua mãe te deu o peito, você descobriu que chorar fazia ela te dar o peito. Então, o que você fez? Você continuou chorando. A gente manipula o tempo inteiro, toda hora a gente tá manipulando um ao outro e tal. Propaganda manipula a gente. Esses dias eu vi uma propaganda que era churros de Nutella com flakes de chocolate belga. Aquilo me pegou na hora, porque quem come Nutella aí sabe como é que é gostoso. Tem churros gostosos pra caramba. O que que me manipulou? O destaque da propaganda era o flakes com chocolate belga. Eu amo Nutella, amo churros, mas o destaque é o flakes. Na hora, eu queria comer aquele negócio do flakes. Tava eu e minha mulher, minha mulher falou, eu quero flakes. E ela falou, o que que é o flakes? Eu falei, eu não sei, mas eu quero flakes também. Porque deve ser bom demais da conta. E eu falei aqui, eu quero esse churro de Nutella com flakes de chocolate belga. Fala, fala flakes. É bom de falar. Fala, flakes. É gostoso. E o cara foi lá e pegou o churros. O churros, eu já sabia o que que era. Vai, vai no flakes. Aí ele foi na Nutella. Eu também já sei o que que é. Aí ele foi no flakes. Três dedinhos num pote pequeno. Eu falei, gente, o flakes é bom que vem na pitada. E veio com aqueles três dedinhos e jogou em cima do churros. E caiu granulado. E aí eu descobri que eu tava sendo manipulado. Era só granulado. Não precisava de falar outro nome. A gente manipula tudo. Até peida a gente manipula. Desculpa. Quem, quando a gente peida, sabe que foi a gente e olha pro lado e fala... Por isso que eu gosto de pobre. Pobre nesse aspecto. Os pobres que eu convivo é muito mais verdadeiro. Porque, imagina um elevador de rico. Mas que elevador de rico mesmo. Você entra. Você olha pro elevador e pensa, quero morar aqui. E um rico peida. Porque rico peida. O que que eles vão fazer? No máximo, um dedinho. Eles são elegantes. Agora, se tiver um pobre no canto. Com sua sacolinha na mão. Na hora que a marumba subir. Ele vai gritar na alta. Pode cuidar da alma, porque o corpo já tá podre. Ele é mais assim. A gente é manipulado. E esse assunto da manipulação que me fez criar esse novo estandar. Porque tem um tipo de programa que eu gosto muito. Que é o programa de sobrevivência. Sabe aquele pessoal no meio do mato? Eu adoro aquilo. Aquilo que você não quer viver, mas quer aprender como é que é. Eu gosto pra caramba. E tem um especial que eu gosto demais. Que é o Largados e Pelados. É o que eu mais gosto. Mas eu nunca entendi o porquê do pelado. Pra quê? Um amigo meu falou. Não, mas é porque na floresta, no frio. É, porque botar uma cueca, uma calcinha vai tampar o frio, né? Mas aí eu percebi que é uma manipulação. Porque eu percebi que eu não vejo esse programa mais por causa da sobrevivência. Eu vejo por causa do pelado. A gente quer ver uma beiradinha, nem que seja uma roda. A gente quer ver isso. Ou seja, quando você coloca o por isso, que é o único programa que eu lembro o nome. E aí que eu criei um novo tipo de estandar. E aí eu queria chamar meus amigos. Faz favor aqui, o Diguinho. Faz favor. Eu preciso da ajuda deles aqui. Já está a ajuda, né? Por trás do microfone aqui, né? Isso, por trás aqui, isso. Eu criei um novo tipo de stand-up. Que é um stand-up que realmente chama atenção. Cuidado aí, gente. Chama atenção, entendeu? Pega aí, Diguinho. Pega aí. Que é o stand-up. Cuidado aí, gente. Porque quando você põe um pelado, aí... Olha a atenção de todo mundo. Contei um punhado de piada e ninguém riu de nada. Agora... Mas, pera aí, pera aí, pera aí. Faz assim. A taxa tem que ser proporcional. Então, vamos lá. Agora, olha pra você ver. Aí, ó. Ganhei a atenção de todo mundo. Agora não interessa a piada que eu fizer aqui. Ah, eu vou fazer a piada do pato tocando o cinto. Vocês estão pensando no badalo. Olha o que vê. Como é que o negócio é diferente. Não é? Ganha a atenção. Ah, não, não. Vou fazer a piada de passarinho. Cadê a Rulinha? Vocês estão de fora. É agricultura. Mostra a mandioca. Olha, vocês só estão pensando nisso. E isso é o que eu queria deixar pra vocês aqui. E agora todo mundo tá pensando. Será que ele tá pelado mesmo? Não, não tá, não. A outra tá falando. Não tá, não. Será que ele tá pelado? Não tá. É um conselho que eu dou. Não seja manipulado de graça. Examina as coisas. Retenha o que é bom. Porque senão você vai ser sempre manipulado. Ó, manipulado. Valeu, gente. Um abraço. E ao novo stand-up. Tchau, Carmona. Muito obrigado a vocês pela audiência. Sigam os nossos comediantes nas redes sociais. E agora... Obrigado, Igor. Você acabou de passar na frente da câmera. Você acabou de passar. Bom, passou de novo. Tá passando ainda. Isso, é melhor. Vai pra lá. Ele tá empatidada, Daniel. Continuem com a programação do SBT. Valeu. Aplausos. Aplausos.